Música Em continuação ao assunto, vamos determinar a velocidade média para a reação de produção do dióxido de nitrogênio e como determinar a velocidade instantânea. A terceira resposta, qual a velocidade média do processo? Você já viu que as velocidades relativas são valores diferentes porque os componentes da reação apresentam coeficientes diferentes e estes coeficientes representam a quantidade em mós de cada componente. A diferença entre estas duas quantidades geram velocidades diferentes. Por outro lado, a velocidade média, a qual chamamos de velocidade da reação, é um valor único para a reação em si e que pode ser obtida através de qualquer um de seus componentes. Afinal, se todos os componentes pertencem ao mesmo sistema, é de se esperar que haja uma velocidade média comum a todos. Para determinar a velocidade da reação, precisamos postular que todas as velocidades são iguais. Ou seja, a velocidade média de formação do dióxido de nitrogênio é igual à velocidade de consumo do óxido nítrico, que é igual à velocidade de formação do oxigênio molecular. Para achar este valor, vamos substituir a igualdade das três velocidades pelas respectivas equações de velocidade. Cada uma com seu respectivo coeficiente. Inserindo os respectivos valores de concentração, encontraremos o valor médio representativo da reação. 0,0040 mol por litro por minuto. Falamos anteriormente sobre velocidades médias, médias relativas e velocidade do sistema. Agora falta falarmos sobre velocidade instantânea. A velocidade instantânea é medida no primeiro instante em que a reação tem início. Esta exigência é para evitar que os produtos possam, durante a reação, afetar a velocidade e a interpretação dos resultados. Mas, por extensão do método, pode-se obter outras velocidades instantâneas. A melhor maneira de obter a velocidade instantânea, em um determinado instante, é traçar a tangente no ponto correspondente ao tempo desejado. Num gráfico de concentração versus tempo. O gráfico mostra a curva da velocidade plotada em molaridade versus tempo. É um gráfico genérico apenas para ilustrar o ponto de tangência. A partir deste ponto será calculada a inclinação da tangente, a qual representará a velocidade do sistema naquele momento. Mais detalhes de como calcular a tangente serão dadas quando estivermos trabalhando com gráficos. Por hoje é só. Obrigada pela atenção. Na próxima aula vamos falar como podemos desenvolver soluções mais adequadas aos problemas relacionados ao cálculo das velocidades da reação. E que estejam em concordância com as bibliografias. 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 E que estejam em concordância com as bibliografias.